E aí Tomara que seja um raro Nossa, Flick, falta um pouquinho pra você pegar assim um pouco a dedicação Pois é Ah, tem uns 6 e poucos kills com a SCAD 6k Cara, eu não sei pegar tanto kill, jogar só com Deus só que eu jogo Só com o sorteando Piscar bem maroto já Tá gravando não mano? Tô no Youtube, tô na Twitch mano Aqui ó Tô na Twitch ó, dá uma olhada lá E aí Ah E aí 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 a gente olha muito ruim de rua e cara sério mano de ruir não de eo ler tá ligado todos god é treino então se você pega um gol de aprender a jogar é tipo jogo duelo e toda Toda partida que eu jogo, eu tenho que cair contra o Ulysses, tá? O que é isso? Eu estou indo para o Ulysses. Cuidado, eu estou voltando à base. Ok. Você vai responder por seus crimes. O que é isso? O que é isso? Eu sou popular. Eles pensam que podem correr. Foda a câmera, eu estou level 5. Eu estou indo para o Ulysses. Eles pensam que podem correr. Você está indo para o Ulysses. Eu estou indo para o Ulysses. Eu estou indo para o Ulysses. Você está indo para o Ulysses. Eu estou indo para o Ulysses. O que é isso? Foi, foi, vou nem te responder, tá bom, tá bom. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. 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 foi. foi, foi, foi. 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 foi, 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 foi. foi, foi. foi. foi, foi. foi, foi. foi, foi. foi, 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 foi. 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 foi, foi, foi. foi, foi, foi. foi, foi, foi. foi, 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 foi. foi, foi. foi, foi. foi, 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 foi.